Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Fuzi trazendo mais um videozinho pra vocês e agora um react, mano, reagindo a um gráfico ultra realista. Será que vem novidade por aí? Então, você só vai saber se conferir esse vídeo. Tamo junto, valeu e vamos pra ele. E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Fuzi trazendo dessa vez um react, mano, do gráfico ultra realista, 4K. Então, queria saber com você aí, o que você achou, o que que, mano, eu fiquei louco, eu tive que trazer esse vídeo pra vocês. O cara que postou esse vídeo aí, tá uma marca d'água aí na tela, então é fácil você encontrar o canal desse, se você quiser acompanhar. É gringo e tal, então, por isso que eu trouxe esse tipo de vídeo. Mano, a água tem espuma, vocês viram ali? Então, assim, cara, olha só a região de alagados, tem umas algas, mano, ali, isso é um trem louco, velho. Será que a Tencent vai trazer pra gente, porque toda vez que eu clico lá no Ultra HD, aparece em breve, né, mano? Então, será que dessa vez sai, velho? Mano, olha o céu, o reflexo do sol, as árvores, os galhos. Realmente, eu fiquei muito chocado com esse gráfico, mano. Pra mobile, o gráfico é bem apelão, velho. Sem dúvidas. Bem europeu, mano, o bagulho. Olha lá, velho. Olha as espumas, mano. Vocês conseguem enxergar as espumas na água? Isso aqui foi gravado num Redmi K20 Pro, se eu não me engano, no início do vídeo mostra ali. E assim, velho, eu olhei as especificações, parece que tem 6GB de memória RAM, então nem é tão potente assim. Talvez a Tencent está liberando, ou sei lá, né, mano? Ou talvez é alguns dispositivos mesmo que tem essa disponibilidade. Mano, olha a árvore. E tá dando 360 na árvore ali, velho, você fica de cara. Fumacinha do pneu ali, ó. A poeira do chão, saca? O negócio tá bem... Bem hardcore mesmo, mano. Gráfico 4K, né, velho? Mano, olha os detalhes da roupa. Você já percebe, cara. Você já consegue perceber ali os detalhes bem diferenciados ali da roupa e tudo mais, mano. Mano, vocês não sabem se gráfico aí, você tá doido, mano. Vai ficar top. Sei lá, dá pra gravar um monte de coisa, sala personalizada, fazer os specs, né, mano? De screen e tudo mais, competitivo e até mesmo, olha isso, velho. Sem base, mano. Eu tô, velho, de cara com esse gráfico, mano. Eu não tô acredito, parece PC, velho. A reação, eu mostrei pra uma pessoa e a reação dela foi perguntar que joguei esse cara e tal. Mano, eu falei, ah, é PUBG Mobile. Mobile, velho, esse é o do celular, o que você joga? Eu falei, é, velho. O cara não acredita, mano, que o gráfico realmente ficou... Nossa, mano, que venha logo, velho, que venha logo, porque eu tô animado, mano. Olha a animação da arma, tudo... A textura da arma, a textura das pedras, velho. Muito real, mano. A cor da água, mano. Do lago. Realmente, mano. Palmas, velho. Foda. Olha as algas, velho. Ele tá mirando as algas ali, ó. Eu já coloquei o meu na HDR, mas no Ultra HDR, mano, nem roda. Não tá liberado. Não sei se roda, né, velho, no meu celular. Mas eu não vejo a hora, velho. E aí, comenta aí, mano. O que você achou? Claro que pode ser... Claro que é pesado, né, gás? Mas, e aí, mano? O que você achou, velho? É o jogo com gráfico mais top que tem, velho, no mobile? É o jogo 2020, mano. Como é que é? O que você acha, velho? Comenta aí, velho. Comenta aí. Compartilha pros seus amigos. Fala aí, mano. Será que jogo que ganha... Você joga esse jogo aí? Então, olha esse vídeo aqui. Às vezes, você pode usar esse vídeo como, né? Como estratégia, né, velho? Pro carinha que joga lá o... Né, velho? Muito louco, mano. Sem condições, velho. O gráfico, olha isso, mano. Mano, a Lagados ficou... Muito realista, mano. Esse gráfico, muito realista, velho. É isso, né, guys? Então... Eu realmente fiquei de cara, velho. Tô de cara e tudo mais. Então, espero que você comente. Espero que você deixe o seu like, mano. Estamos quase 50 mil. O seu like é muito importante. O seu compartilhamento ajuda a realizar um sonho, mano. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Não deixe de deixar aquele like maroto aí, beleza? Vira e mexe, tô trazendo esses reacts. Vocês têm feito... Vocês têm gostado bastante, saca? Eu fiz de outros jogos. Às vezes faço de vídeos de PUBG Mobile. Às vezes tinha uma atualização nova. Às vezes de... Sempre tô inovando aqui pra vocês. Ó a porta, a textura das casas. Olha dentro, mano. Muito diferente, velho. Eu, particularmente, tô apaixonadaço, mano. Foi isso aí, velho. Na verdade, mano, quando eu olho pra esse vídeo, eu fico imaginando assim que eu... Claro, né, mais pra frente, depois de vários lançamentos foda, você vai olhar pra trás e vai falar Caraca, mano, o gráfico do PUBG Mobile nem era tão bom assim. Porque o avanço da tecnologia, né, velho, nos causa esse impacto. Mas, agora, eu olho pra trás e falo assim Mano, como lança um jogo desse com o celular, velho. Com tanta qualidade, tanta... Sabe, velho. Eu tô... Tô em choque, mano. Sei você, né, mas eu tô em choque. Realmente fiquei bem impressionado, velho. Como é que tem um jogo, né, velho, desse nível pro celular, velho. Mano, você viu o tiro, velho. Quando ele atirou ali, o tiro pegou na água, a água... Mano, muito real, muito real. Ó, e quando o tiro pega ali na água, ali, é meio que espirra mesmo, né, velho. Ó as pedras, mano. Uma olhada. As pedras dão o... A região aí da praia, você percebe que não é seco igual, né, igual normalmente a gente tá acostumado. Mas é isso, guys. Então, não esquece de deixar seu likezinho, mano. Obrigado pela... Por estar sempre acompanhando o canal. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Comenta aí o que você achou. Comenta aí o que você achou.